A primeira sensação que eu tive quando obtive o meu diploma de cientista-astronauta foi de um orgulho imenso de ser portuguesa. O que eu diria a uma menina que queira seguir os meus passos? Primeiro de tudo é inspirar-se todos os dias, ter paixão por aquilo que faz. Não há limites para aquilo que uma mulher consegue fazer.